O que queremos fazer neste vídeo é calcular a massa de carbonato de cálcio que é necessária para reagir completamente com 25 ml de uma solução 0,75 molar de ácido clorídrico. Escrevi aqui a equação. E apenas para vos lembrar o assunto, o ácido clorídrico está dissolvido em água. É uma solução aquosa. O solvente é água e este 0,75 molar indica-nos a molaridade da solução. Diz-nos a concentração molar, ou seja, o número de moles de ácido clorídrico por litro de solução. E nós queremos calcular a massa de carbonato de cálcio que precisamos para reagir completamente com o ácido clorídrico. Esta quantidade de ácido clorídrico. Antes de fazermos qualquer tipo de cálculos estequiométricos, temos que ter a certeza que a equação está acertada. Vamos fazer isso primeiro. No lado esquerdo da equação, aqui temos um átomo de cálcio. É o único cálcio nos reagentes. E no lado direito da equação, temos um átomo de cálcio. Ou seja, os cálcios estão certos. No lado esquerdo da equação, temos um átomo de carbono. Vou sublinhar a cor de rosa. Temos um átomo de carbono aqui e não há carbonos aqui. E no lado direito da equação, temos também apenas um carbono. Até agora tudo parece estar certo. No lado esquerdo, temos três átomos de oxigênio. Não há oxigénios aqui. E aqui temos um átomo de oxigênio mais dois. Temos três átomos de oxigênio no lado esquerdo da equação. Até agora tudo continua certo. No lado esquerdo da equação, temos aqui um átomo de hidrogênio. No lado direito, temos dois átomos de hidrogênio. Aqui temos dois hidrogênios. Precisamos de acertar. Vou então colocar aqui um 2. Vou escrever um 2 antes da solução aquosa de ácido clorídrico. Os hidrogênios já estão certos e ainda não acertámos os átomos de cloro. O que é bom, uma vez que se já estivessem certos, iria agora ser mais confuso. Agora a equação está acertada. Depois de ter colocado aquele 2 como coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico. Agora vamos calcular a massa de carbonato de cálcio de que precisamos para reagir completamente com 25 mililitros de uma solução de ácido clorídrico 0,75 molar. Para resolvermos isto, eu dei-vos. Este problema é diferente de todos os outros que resolvemos até agora, uma vez que eu não vos dou a massa de ácido clorídrico. Não vos disse o número de mols de ácido clorídrico. Eu disse-vos a quantidade e a concentração de ácido clorídrico. O que vou fazer é utilizar esta informação para calcular o número de mols de ácido clorídrico que reagem, ou seja, quantas mols de ácido temos nesta solução. E então sabemos também que por cada 2 mols de ácido clorídrico irá reagir uma mol de carbonato de cálcio. Já vão ver. E depois, considerando que o número de mols aqui é metade do que há aqui, temos apenas que calcular a massa à que corresponde. Vamos então fazer isso. Temos inicialmente 25 mililitros de... Vou escrever aqui... De uma solução de HCl 0,750 molar. Vamos calcular o número de mols de ácido clorídrico que existem nesta solução. A primeira coisa que temos que pensar é que a molaridade é sempre expressa em mols por litro. E esta quantidade está em mililitros. Temos que nos desfazer dos mililitros. Queremos converter para litros. Para isso multiplicamos por litros. Vou escrever apenas o símbolo L maiúsculo. Litros por mililitros. Sabemos que um litro corresponde a mil mililitros. Ou há 1 sobre mil litros por mililitro. É como preferirem. Os mililitros cancelam-se e queremos converter. Queremos utilizar a informação da concentração para determinar o número de mols de ácido clorídrico que temos na solução. Para isso, vamos multiplicar por 0,750 mols de ácido clorídrico por litro de... Eu vou escrever solução 0,750 molar de ácido clorídrico. Quero garantir que percebe o que fiz aqui. Primeiro, queria converter os 25 mililitros em litros. E para isso, basicamente, dividir por mil e as unidades ficam corretas. Temos mililitros no numerador, mililitros no denominador e ficamos com litros. E depois, quero calcular o número de mols da solução. Se algo é uma concentração de 0,75 molar, indica que existem 0,75 mols de ácido clorídrico por litro de solução. É apenas... podem chamar solução de ácido clorídrico. Isto cancela-se. Os litros também cancelam com os litros. E podia ainda dizer que ácido clorídrico, 0,75 molar, também se cancela com o outro 0,75 molar. E ficamos com... vou manter a mesma cor. Ficamos com 25 vezes 1, vezes 0,750, a dividir por mil, a dividir por mil mols de ácido clorídrico. Vou buscar a calculadora para resolver isto. Vou utilizar a calculadora. 25 vezes 0,75, a dividir por mil, é igual a 0,0875. Vou escrever isso. É igual a 0,018. Se eu quiser escrever com o número correto de algarismos significativos, e considerando que são cálculos intermédios, vou colocar três algarismos significativos mais um do que seria suposto. Podia dizer 0,018, em vez de 75 vou arredondar, 0,0188 moles de ácido clorídrico. Sabemos que por cada duas moles de ácido clorídrico, precisamos de uma mole de carbonato de cálcio. Queremos saber o número de moles que precisamos de carbonato de cálcio. Vamos fazer isso. Vamos multiplicar isto, vezes, queremos que isto se cancele, queremos que cancele, queremos saber. Portanto, por cada mole de ácido clorídrico, ou por cada duas moles de ácido clorídrico, conforme está aqui, por cada duas moles de ácido clorídrico, precisamos de uma mole, vou fazer na mesma cor laranja, precisamos de uma mole de carbonato de cálcio. Estas moles de ácido clorídrico cancelam com estas moles no denominador e ficamos com este número e multiplicamos por 1 e dividimos por 2, ou basicamente dividimos por 2. Vou fazer isso. Posso utilizar o resultado que já aqui estava e dividir por 2. Eu devia apenas utilizar três algarismos significativos, na verdade. Vou utilizar este resultado, 0,00938, arredondando. Portanto, isto é igual a, isto é igual a, ficamos com 0,00938 moles, moles de carbonato de cálcio que reagem. Mas ainda não terminámos. Lembrem-se que o que se pedia neste problema era qual a massa necessária de carbonato de cálcio. Precisamos de, essencialmente temos de multiplicar isto pela massa molar. Queremos converter isto em gramas. Vamos então converter as moles em massa. Vou trocar de cores. Para calcular a massa, temos de determinar a massa molar do carbonato de cálcio. A massa molar pode ir à procura da massa atómica do cálcio na tabela periódica. É 40. Temos depois o carbono, mais 12, já vimos várias vezes, mais a massa atómica do oxigênio, que é 16. Mas temos 3 átomos de oxigênio. Portanto, 16 vezes 3 é 48. E por isso será 40, mais 12, mais 48, que é igual a 100. A massa molar é 100. Então, vezes 100, 100 gramas de carbonato de cálcio por cada, vou escrever isso, 100 gramas de carbonato de cálcio por cada mole de carbonato de cálcio. E sabemos que estamos a fazer os cálculos corretos, uma vez que estas unidades se cancelam. Moles de carbonato de cálcio no numerador, moles de carbonato de cálcio no denominador. Estas cancelam-se e, essencialmente, temos apenas que multiplicar o número de moles por 100. Vamos fazer isso. Este valor vezes 100, vezes 100, é igual a, eu arredondei, por isso é 0,938. Vou escrever isso, 0,938. Dá 0,938 gramas de carbonato de cálcio. Espero que tenham percebido. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.